Tchau, tchau! 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 Tchau tchau! 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 O que é isso? Amém. Não, 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 não. Pense... E ti a koma e tínko, kóonu. Normal, a kóse, a film reha, a kufa adobá e, e kom emangará. Enei, kutále, e koma. E tita, A construção de uma construção para que a gente não tenha atuação. Se você não pode continuar a atuação, você não pode continuar a atuação. Você não pode continuar a atuação. Então, se você não pode continuar a atuação. essa ferramenta naquita isso que você consegue quem revelou menina Arabia Se was a verdadeira, não saíra, não saíra, não saíra se afastar. Não saíra e nem conseguiaigneria a importância. Aqui como eu assustifiquei, não saíra a importância. Aqui viewpointamente nuestras reações nos próximos anos, ela começa a se aproximar e bedrooms de pessoas. Ok. Nossa, é a gente que não sabe para usar somente말ia aí. O que é isso? e de uma e de uma a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é o povo? Nosso nome tem 2019, o que é o quinto presidencial. Não é que não é possível, pois são presidencial e palimétricos. Nós não somos pedidos para essa presidencial, mas ele também é o palimétricos, porque todos os pais têm a distingue. Namely, todos nós precisamos. E aí O que é o que é o que é? Amém. O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.